Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora com um ônibus da empresa Unesul de Transportes, prefixo 3322. Aonde esse ônibus está atualmente? O que aconteceu com ele? Então fica até o final deste vídeo. Ele é um Marco Polo Viaggio G6, 1050, ano 2003, e está sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSE. Esta foto, mais atual, foi tirada na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no dia 11 de janeiro de 2020. Depois de muitos anos na empresa Unesul de Transportes, ele foi comprado em 2022 pelo grupo Barbicacho, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e aonde ele está atualmente. Reparem que ele mudou a sua cor para tom de azul, roxo, amarelo, verde, vermelho e também uma faixa na cor dourado. Essas fotos a seguir foram tiradas pelo nosso amigo, Mariano Coima, proprietário da banda, na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, no dia 13 de abril de 2024. Reparem que esse ônibus está muito bem conservado e tudo original. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações. Aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço ao grupo Barbicacho e também ao amigo Mariano Coima. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.